Oi gente, hoje a gente vai começar um Carol Responde, porque como a gente tem muitas perguntas no canal, eu resolvi fazer um Carol Responde pra vocês tirarem todas as suas dúvidas. E eu tenho uma dúvida. Eu vi aquele seu vídeo com a Valentina do guacamole, é isso mesmo, né? É isso mesmo, guacamole. E ele é feito com abacate. Se tirar o abacate, dá pra fazer com outras frutas ou não? Não, o guacamole é uma receita super tradicional e ela é com abacate. Se você quiser fazer com outras frutas, você vai pra um outro lado, aí você pode fazer chutney de manga, de pêssego, de abacaxi, de... Mas aí é outra história, porque ele vai pro fogo, é uma coisa mais agridoce. O guacamole é originalmente, tradicionalmente com abacate. Ou avocado, mas é tudo família abacate, então tá tudo certo. O avocado seria o quê? O avocado é um abacate um pouquinho menor. Ele é menor, ele é uma porção, como se fosse uma porção só. E ele tem 10% mais nutriente. Ele é mais concentrado, é mais caro e mais concentrado, entendeu? Então, na verdade, tanto faz fazer com avocado ou abacate, o sabor é bem parecido com o doido. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Precite mais alguma coisa? Não. Precite mais alguma coisa, mas depois a pergunta. Então, gente, essa foi o Carol Responde pra Raíssa, que é uma querida e a gente tem vídeo junto. Mas se você quiser fazer, mandar sua pergunta, coloca a hashtag Carol Responde, que eu vou fazer toda semaninha um Carol Responde pra vocês. Beijo. Até a próxima. Até a próxima.